Música Seu amigo vai ser meu castigo, o coração dispara Se quiser ser minha amada, não lhe falta nada, linda secretária Secretária linda, hoje você entrou Que trabalha no escritório sem saber que eu te adoro e morro de amor Secretária linda, por você doutor Que trabalha no escritório sem saber que eu te adoro e morro de amor Música Eu não quero vê-la triste, sei que não existe coisa linda igual Quero vê-la sorridente, meu coração sangue, és meu alto astral Lhe darei o meu carinho brinhando juntinhos todo o nosso amor Vou ficar enciumado se te ver ao lado do empregador Secretária linda, por você doutor Que trabalha no escritório sem saber que eu te adoro e morro de amor Secretária linda, por você doutor Que trabalha no escritório sem saber que eu te adoro e morro de amor Secretária linda, por você doutor Que trabalha no escritório sem saber que eu te adoro e morro de amor Secretária linda, por você doutor Secretária linda, por você doutor Que trabalha no escritório sem saber que eu te adoro e morro de amor